A capacidade do meu telefone é 64 GB. Como está quase no limite, deletei algumas fotos e aplicativos, mas não reduziu nada. Existe algum lugar que eu possa ter vídeos fotos deletados? Deletei todas as mensagens do WhatsApp e esvaziei a lixeira de fotos. Alguma coisa está ocupando esse armazenamento. Então eu vou mostrar aqui no meu celular como que eu faria se eu fosse você. Se eu tivesse com o seu celular em mãos, o que eu faria? Primeiramente eu ia analisar o que está ocupando esse armazenamento. E onde a gente vê isso? A gente vê lá nas configurações. Então o primeiro passo é arrastar aqui para baixo e apertar na engrenagem lá nas configurações. Ou outro caminho, você abre aqui a bandeja de aplicativos e aperta em configurações. Configurações. Beleza? Aqui nas configurações você vai procurar alguma coisa envolvendo armazenamento. Então eu vou olhar um por um. Conexões. Então tem Wi-Fi, Bluetooth, Moto Offline. Não é isso. Então sons e vibração também não é isso. Notificações também não é isso. Visor. Coisas relacionadas à tela. Também não é isso. Papel de parede. Também não. Temas. Talvez poderia ser temas, papel de parede, ícone. Também não é. Então eu estou procurando armazenamento. Alguma coisa relacionada a armazenamento. E aqui a gente tem assistência do aparelho e bateria. Olha só aqui embaixo escrito, ó. Armazenamento. Então é essa opção aqui. É isso que você vai fazer no seu celular. Você vai procurar algum local, tá? Que fala sobre armazenamento. Então eu achei aqui no meu. No meu celular, que é um Samsung. E ele é o Galaxy A71. É aqui, ó. Assistência do aparelho. Eu vou apertar aqui em cima. E aí o que ele vai fazer? Ele tem essa assistência do aparelho. Ele tem várias coisas, né? Que você pode fazer. Você pode ver bateria, armazenamento, memória, por aí vai. O que eu quero? Eu quero armazenamento. Então eu vou apertar em cima do armazenamento. O que ele vai me mostrar aqui agora? Ele vai mostrar o que mais está ocupando espaço. Então se você for ver, o roxo aqui é o que mais tem. Agora vamos ver então. Isso aqui é laranja, imagem, não é? Roxo, vídeo. E é o mesmo roxo, tá vendo? É o mesmo roxo. Então o que mais tem no meu celular é vídeo. E eu vou apertar aqui em cima de vídeo. E olha só, ele vai me mostrar os vídeos que tem no meu celular. Tá vendo? Aqui no caso são pastas, né? Pastas que tem vídeos, ó. E aí eu sei, né? Eu, Bruno, sei quais são as pastas. São essas duas pastas aqui que tem mais... Que tem o peso maior, vamos dizer assim. São centenas de vídeos que tem dentro dessas duas pastas aqui. Então eu sei que são essas duas. Agora no caso, como que eu fico sabendo? Você tem alguns caminhos. Você pode marcar a pasta, você seleciona na pasta e segura até ela ficar marcada. Ó, ficou marcada. Você aperta no mais. Ah, aqui não vai ter. Vai ter sim, ó. Detalhes. Vou apertar em detalhes. Olha só o que ela me mostrou. Mostrou que nessa pasta, que foi um desenho, né? Que eu baixei para o celular. Ele está ocupando 21 gigas. Essa pasta, somente essa pasta, com 78 arquivos, está ocupando 21 gigas. Agora vamos ver a outra? Aqui, ó. WhatsApp e vídeo. Vamos ver nessa pasta, WhatsApp e vídeo, quanto que tem. Eu vou marcar aqui na bolinha dela. Vou desmarcar a outra. E vou apertar em detalhes. Então só o WhatsApp e vídeo, ou seja, traduzindo, vídeos que eu recebi do WhatsApp, ou que eu enviei, está ocupando quase 2 gigas. Que é muito também, se for parar de pensar, né? E por aí vai. Você pode ir vendo, tá? O que está ocupando. Ó, screenshots. Né? Eu vou ver aqui. Screenshots são gravações de tela. Né? 2 gigas também. Muita coisa. E aí você pode ir vendo o que está ocupando. Agora, se você for somar tudo, vamos ver se dá para somar tudo, ó. Eu vou selecionar 6 aqui, ó. 6 opções. 7 opções, ó. Então eu estou selecionando WhatsApp e vídeo, WhatsApp e GIFs, Screen, Records, Messenger e por aí vai. Vou apertar em detalhes. Estas 7 pastas estão ocupando 46 gigas. É muita, muita coisa. Então, desse jeito, você consegue ver o que está ocupando espaço, tá? Você consegue ver o que está ocupando espaço. Então, por exemplo, eu vi aqui, ó. Que são os vídeos que estão ocupando mais espaço. O que eu vou fazer? Eu vou apertar em cima do vídeo. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Dentro do gerenciador de arquivos, os vídeos que tem dentro do celular. Então aqui são os vídeos separados em pastas, né? Então isso aqui é os vídeos da câmera. Há duas pastas que tem baixada, WhatsApp e vídeo e por aí vai, tá? Agora, vamos supor que eu queira ver o que tem dentro de uma pasta dessa aqui. Eu aperto em cima dela, ela vai abrir. E aqui estão todos os vídeos que estão dentro dessa pasta. Tem eu, algumas gravações minhas aqui, né? Tem o vídeo do gatinho. E vídeo do meu teclado e por aí vai. Então, basicamente, é isso que tem dentro aqui do meu celular. E quanto que está ocupando essa pasta? Eu vou selecionar ela, vou marcar, ó. Ela ficou marcada. Vou apertar em detalhes. Então, se eu apagar tudo que tem dentro dela, eu vou conseguir liberar 1,79 gigabytes. Como que eu apago? Eu entro dentro dela. Aqui, ó. Posso fazer o seguinte, ó. Eu entro dentro dela e eu seleciono os vídeos que eu quero apagar, ó. Selecionei 1, 2, 3, 4 e vou selecionando. E eu seleciono todos os vídeos que eu quero apagar e aperto em excluir, tá? Nesse caso, eu faria isso. Por quê? Porque nem todos os vídeos eu quero apagar. O vídeo do gatinho aqui eu não quero apagar. Então, eu vou deixar ele aqui, tá bom? Eu vou deixar ele aqui.